Olá, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. A partir de agora você acompanha o sorteio desta noite da Loto Fácil Concurso 2049, que hoje tem prêmio estimado de 1 milhão e 500 mil reais. Será que você está com sorte? Já se prepara aí com suas apostas, fica na torcida porque já já vamos conhecer os números premiados desta noite da Loto Fácil. Estamos aqui com o globo número 1 preparado, o suporte está carregado com 25 bolas numeradas de 01 a 25 e deste globo sortearemos as 15 dezenas da Loto Fácil desta noite. E para conferir cada detalhe do nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares, a Ariane Santos e o Vinícius de Araújo. Obrigada pela presença. Eles acompanharam de perto os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto, vamos começar. Globo número 1 preparado, bolas posicionadas, valendo! Globo número 1 girando, embaralhando as bolas para o sorteio desta noite da Loto Fácil Concurso 2049. Vem chegando o primeiro número sorteado, é bola 0-3. Bola verde 0-3. Confira do início ao fim a sua aposta. Vem chegando mais uma bola sorteada, é 0-8. Na Loto Fácil você pode levar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 ou as 15 dezenas sorteadas. Então confira direitinho sua aposta. Mais uma bola chegando, é número 16. Nesta noite, Loto Fácil com prêmio estimado de 1 milhão e 500 mil reais. Mais uma bola sorteada, é 0-4. A Loto Fácil é como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Mais uma bola chegando, é número 10. Acredite na sorte e aposte nas loterias caixa. Afinal, para a sorte, todo mundo é igual. Vem chegando mais um número da Loto Fácil, é 0-9. Para apostar nas loterias caixa é muito fácil. Você pode ir até uma lotérica ou apostar online. Mais uma bola sorteada, é 22. Você pode efetuar apostas online acessando loteriasonline.caixa.gov.br. Mais uma bola sorteada, é número 25. Número 25. Você pode acompanhar os sorteios das loterias caixa de segunda a sábado, ao vivo. Mais um número sorteada, é bola 11. Número 11. Essa é a Loto Fácil, concurso 2049. Confira direitinho sua aposta, vem chegando mais um número, é 21. Agora faltam cinco números para encerrarmos o nosso sorteio. E a partir desta bola já está valendo prêmios. Vem chegando aí, nossa próxima bola é número 17. Bola 17. Como que você está indo? Será que hoje é a sua noite da sorte? Será que esse prêmio vai sair para você? Vem chegando mais um número sorteado, é bola 24. Número 24. Falta muito pouco para fecharmos o sorteio de hoje, valendo 1 milhão e 500 mil reais. Mais uma bola sorteada, é número 13. Bola verde 13. Faltam apenas dois números. Loto Fácil, concurso 2049. Vem chegando mais um número, é bola 20. Número 20, só falta mais um número. Qual será o número? Será que é o seu número da sorte? Vem chegando nossa última bola sorteada, número 14. Número 14. Temos aqui nossas 15 dezenas da Loto Fácil desta noite. Vamos conferir. 03, 08, 16, 04, 10, 09, 22, 25, 11, 21, 17, 24, 13, 20 e 14. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar o sorteio da Kina através das mídias sociais da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais.